Você vai ver agora ainda pesada a nacionalização dos Mercedes-Benz Actros. Os modelos rodoviários Actros 2546 6x2 e 2646 6x4, produzidos em 2015, superaram o índice de nacionalização previsto pelo BNDES e passam a atender todas as condições do Finame PSI. O extra-pesado Actros apresenta o câmbio automatizado Mercedes Power Shift, o exclusivo freio motor Top Brake, bloqueio de deslocamento para partidas em rampa e freios com gerenciamento eletrônico ABS e ASR. A versão Megaspace Segurança oferece uma série de componentes exclusivos que auxiliam o motorista a superar longas distâncias com alto nível de segurança e conforto, como controle de proximidade e a cabine com piso totalmente plano.